Semana passada, na verdade, que eu desconfiei, retrasada, né? Aí fiz o teste, mas eu ainda custei acreditar. Eu falei, eu não vou falar nada. Nós estávamos querendo muito. Vai ser o maior presente da vida dele, né? Eu queria contar pra ele de uma forma bem diferente. Aí eu tive a ideia que eu fiz uma compra pelo aplicativo e que ele precisava retirar na loja pra mim. Alô? Oi, amor. Oi, Lito. Hoje de manhã, meu secador pifou. Eu fiz uma compra e precisa retirar amanhã às 10, na Magazine da Marginal. Você consegue pra mim? Tá, consigo. Certo. Ah, tá aqui, ó. Eu vou lá buscar. Ó, se você quiser, enquanto você espera, vou te deixar pra você testar esse fone novo que chegou. Já venho, tá bom? Obrigado. Imagina. Tá aqui. Não, o secador? É. É mais ou menos, né? Não, o secador pifou. Já dá pra ouvir o coração, assim? Uma sensação diferente. Nunca senti isso na vida. Tá vindo alguma coisa por aí que você vai amar mais que tudo, né? Não, o secador pifou. 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 Legenda Adriana Zanotto